Estevam Limana aqui comigo ao vivo para trazer a informação. Estevam, que tragédia, que tristeza, né? Quatro aninhos essa criança que morreu num acidente com um balanço. Como é que isso foi acontecer, Estevam? Lamentável, Rodrigo. Este caso ocorreu no último sábado por volta das seis horas da tarde na cidade de Chapadão do Lajeado, aqui no Alto Vale do Itajaí. Rodrigo, ela estava brincando em um balanço quando, segundo o relato dos familiares, uma árvore teria caído em cima deste balanço e aí sim deixou ela gravemente ferida. O pai buscou socorro junto à polícia militar com a criança no colo, levou até a PM e a PM rapidamente acionou o corpo de bombeiros de Tuporanga, onde eles se encontraram na SC 350, aí na região do Alto Vale. E aí sim, ela foi encaminhada para o hospital. Ela já estava inconsciente com sinais de traumatismo craniano grave e também tinha hemorragia nos olhos, nariz e na boca. Ela ficou internada por algumas horas, mas acabou não resistindo e acabou vindo a falecer. Então, essa criança de quatro anos, que inclusive era a única filha do casal, essa tristeza que aconteceu com a nossa região no final de semana, Rodrigo. É verdade, né, Estevam? O casal de Tuporanga perde a filha nessa tragédia. Obrigado, Estevam, pela informação ao vivo. No nosso ND Mais, que eu vou te mostrar agora, nosso portal tem a notícia aqui, tem a informação, inclusive, com o relato da mãe dessa menina de quatro anos. A gente transcreveu aqui o relato que ela fez nas redes sociais. Você pode baixar ali, você vai encontrar a informação. O QR Code está na tela? Pega o seu celular, a câmera agora, aponta ali. Você pode ler essa mensagem aqui, deixada pela mãe. A mãe desabafou. Relato muito emocionante que está no nosso ndmais.com.br. Os nossos sentimentos aí, esse casal que começa o ano, né, de forma terrível, mas esperança para ele, sem dúvida alguma.